Bom, um dos lugares que eu mais gosto de São Paulo é esse aqui mesmo, que é o meu quarto, porque, não só porque eu gosto de ficar, eu tenho fases caseiras, mas aqui eu criei um programa onde toda segunda-feira, às 8h30 da noite, eu entro ao vivo na minha página no Facebook, facebook.com.br João Suplicy, 8h30 da noite, desde o começo do ano, de 2016, todas as segundas, às 8h30, eu estou aqui ao vivo com os meus seguidores, enfim, e muitas vezes recebendo convidados também, já veio aqui o Crioulo, já veio o Zé Cabaleiro, o Atier, o Jair Oliveira, no caso eu visitei o quarto dele, porque também tem essa coisa itinerante, o Nasi também, mas é, então, e às vezes faço só eu, sozinho eu coloco aqui o meu celular, aqui onde está a câmera, né, aperto para começar a gravar e é o programa mais caseiro do mundo, e começo a fazer, depois fica na minha página, para quem não vê ao vivo e tal, mas então é um lugar que eu gosto muito, que eu fico muito à vontade, e onde agora eu criei esse programa mesmo, porque virou, muita gente faz ao vivo no Facebook, mas eu criei não só um ao vivo, mas como um programa mesmo, como se fosse um programa de rádio, um programa de televisão, onde as pessoas também interagem, as pessoas mandam mensagens na hora, pedem música, mandam perguntas e eu vou conversando com as pessoas, e então é muito legal, e é aqui que eu faço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho